Campeonato Paulista, ontem em Marília, o Marília recebeu Palmeiras. Aos nove minutos, Edmundo sofre pênalti de Ailton, acompanhe. O juiz marca. Os jogadores do Marília cercam o juiz Edmundo Lima Filho, que é agredido com um soco no meio do bolo. Veja aí. Depois da confusão, Zinho fez o primeiro do Verdão, um a zero Palmeiras. Aos vinte e oito, Edilson marcou o segundo de cabeça, acompanhe. Cruzamento vem da direita, Edilson cheio de estilo, Palmeiras dois, Marília zero. Quarenta e cinco, Maurílio recebeu na área e girou com categoria. Show do Dream Team Paulista, Palmeiras três a zero no primeiro tempo. Aí, quarenta e um do segundo, Guilherme tentou duas vezes para fazer o gol de honra do time da casa. Final, Palmeiras, líder do Paulistão três, Marília um.